Pulo na bitch, eu não ligo pra nada Alço no bus e carteira quadrada Minha vagabla só anda de zara Ela tá mal cansada, então dá uma sentada Pronto no centro, eu chopei com os moleque Não tem limite, eu sou o porto do black Você sabe, tô contando meu cash É que mano, tô fabricando barras Pulo na bitch, eu não ligo pra nada Alço no bus e carteira quadrada Minha vagabla só anda de zara Ela tá mal cansada, então dá uma sentada Pronto no centro, eu chopei com os moleque Não tem limite, eu sou o porto do black Tudo mal cansado, me faz um basquete Ela quer meu dinheiro, manda ela obedece É verdade, eu não sei quem são Sempre infiltrado, tem a porra de um alemão Mano de copo, não é amigo, não Porque os de verdade, na verdade, são irmão É que os de verdade, eu não sei quem são Sempre infiltrado, tem a porra de um alemão Mano de copo, não é amigo, não Porque os de verdade, na verdade, são irmão Pulo na bitch, eu não ligo pra nada Alço no bus e carteira quadrada Minha vagabla só anda de zara Ela tá mal cansada, então dá uma sentada Pronto no centro, eu chopei com os moleque Não tem limite, eu sou o porto do black Você sabe, tô contando meu cash É que mano, tô fabricando barras Pulo na bitch, eu não ligo pra nada Alço no bus e carteira quadrada Minha vagabla só anda de zara Ela tá mal cansada, então dá uma sentada Pronto no centro, eu chopei com os moleque Não tem limite, eu sou o porto do black Tô mal cansado, me faz um basquete Ela quer meu dinheiro, manda ela obedece Então dá uma sentada, eu sou o porto do black